Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? O unboxing da Mi Box S. Ela vem no seguimento da Mi Box 1, eu tenho aqui esta Mi Box, que traz, ou trouxe-nos, realmente boas certificações, um equipamento bastante fiável, teve várias atualizações ao longo do tempo, eu entretanto recebi a salvo erro em 2017 e já tive muitas atualizações, ela neste momento está a funcionar muito bem, é uma boa alternativa se vocês não quiserem fazer o upgrade para esta nova. Ela que traz aqui algumas diferenças, principalmente no comando, vocês notam logo a diferença de um comando para o outro, eu deixo depois as imagens para vocês verificarem de um para o outro, mas ela já traz aqui o Chromecast imitido, traz o Google Assistants, traz 4K HDR, Ultra HDR e traves então o processador Quadra-Core, o mesmo que estava na box anterior. Ora, esta Mi Box nova já traz então o Android 8.1, ela traz na mesma 2GB de RAM, e aqui é que a Xiaomi poderia ter feito um upgrade, podia ter colocado talvez mais memória RAM, talvez uns 4GB de memória RAM, ou 3GB, como há muitas boxes que estão aí, e a nível de memória interna traz na mesma 8GB de memória interna, o que é muito pouco. É uma pena não trazer a expansão, ou se não mais memória interna, era um bom upgrade que iriam fazer. E como vos disse, o comando traz aqui algumas diferenças, tem então a tecla dedicada ao Netflix, traz a compatibilidade com o Google Assistants, e como vos disse, nesta box, poderemos então utilizar em 4K HDR a 60 frames, e notei que é uma pena só trazer uma porta USB, poderia dizer, para ligar outros equipamentos, e não traz a entrada Ethernet, que acho um ponto negativo, poderiam ter colocado aqui a entrada Ethernet, porque acho que nos conteúdos cada vez são mais rápidos, nós precisávamos aqui, não é que a nossa internet não seja rápida e não se possa utilizar, mas com a ligação Ethernet, acho que era um ponto mais positivo para esta, poderia-se fazer aqui, a Xiaomi podia ter feito aqui um upgrade, esta Mi Box S. Depois, ela traz-se um stereo DTS, HD e Dolby, e realmente, é um equipamento muito acessível, entretanto, deixo aqui o link na descrição, se vocês quiserem adquirir. Vamos então fazer aqui o unboxing, eu vou cortar então os plásticos, para mostrar o que vem aqui dentro, isto também não é muita diferença em relação à box anterior, ora, essencialmente traz aqui a box, eu entretanto, posso até mostrar-vos aqui as diferenças de uma para a outra, agora, temos aqui a box antiga e a box nova, como vocês veem, isto de pé é praticamente igual, a não ser, esta é mais pequena, a nova é mais pequena, a alta nível de tamanho é mais pequena, a espessura, acho um pouco, sim, é mais espessa que a outra, como vocês podem verificar, é um pouco mais espessa que a outra. A nível de ligações na parte traseira, como vocês podem verificar, é praticamente a mesma coisa, não vejo aqui diferença nenhuma de uma para a outra, as ligações são todas as mesmas. Na parte inferior, esta antiga tinha esta parte aborrachada aqui ao centro, e esta traz agora uns pés, rígios, que não tem este aborrachado, acho que até era melhor aqui nesta anterior, com este aborrachado, acho mais interessante. Basicamente é isto, não há aqui grandes diferenças, vamos ver o que é que vem mais dentro da caixa. Ora, temos então aqui dentro da caixa, um cabo HDMI, como sempre, também na outra trazia, depois o comando, o comando que agora é bem diferente, como vos disse, o comando diferente do anterior, já vos mostra aqui a diferença, e depois, claro, só poderia ser, temos aqui também o transformador para vocês ligarem à corrente, atenção que este transformador que me chegou, tem que ser com um adaptador, vocês lá sabem, se chegar a esta versão, vocês vão ter que comprar um adaptador de corrente. Mas vamos fazer aqui o comparativo com o outro comando, também para verificar, vou retirar aqui dos plásticos. Quanto ao comando, temos aqui algumas diferenças, como vocês podem verificar, já temos então aqui o Galaxy Sys, temos a tecla do Netflix, e uma tecla dedicada para vocês acederem logo a uma funcionalidade desta box. Eu vou ligar a mesma então ao meu monitor, fazer aquelas configurações iniciais, e trago-vos então a minha opinião, se realmente se nota alguma diferença em relação à box anterior, já que esta basicamente traz o mesmo processador, traz a mesma memória RAM e a mesma memória interna. Vamos então para a ligação ao meu monitor. E agora então que a box já ligou, o que vai aparecer então, aproveita ao máximo a sua TV, vamos iniciar a sessão, e aqui dá-nos a opção de nós ligarmos o telemóvel, emparelhar com o telemóvel ou utilizar o comando remoto. Ora, eu vou utilizar o comando, se vocês quisessem, podiam utilizar o comando através de um código, eles vais dar um código e automaticamente vocês conseguem então ligar a box ao vosso smartphone. Agora vou iniciar a sessão, vou colocar o meu e-mail e a minha password. Depois de fazer a minha configuração, introduzir o meu e-mail e a minha password, aparece-me então este menu em que indica algumas aplicações que podem ser instaladas, todas estas aplicações, ou se não, só instalar algumas. Mas olha, vocês podem ter então aqui o MX Player, o Facebook, o Asphalt 8, o Asphalt Xtreme, o Real Racing 3, aqui o Dead Trigger, o Horizon Chase e aqui o Xtreme. Bom, eu não vou instalar isto tudo, acho que não vale a pena estar a instalar isto tudo, eu vou instalar apenas um jogo para testar. Entretanto, a mesma roda a alguns jogos, mas a memória interna é muito pequena e eu aconselho é que vocês só tenham aqui um jogo instalado, porque o espaço realmente é muito reduzido. Aqui temos aqui o Facebook Watch, acho que também não tem muita lógica, e vou deixar então só aqui com estas aplicações, dar-nos aplicações que já tinha instalado anteriormente e vamos continuar. E agora que já está tudo instalado, vamos então conhecer o menu desta Mi Box S, aparece logo de início aqui o Netflix, depois o YouTube, isto depois é muito fácil, vocês acedam através do YouTube a mais variados conteúdos, podem ver aqui um vídeo, podem transmitir o vosso smartphone para a vossa TV ou monitor, neste caso é um monitor, mas se vocês quisessem transmitir, automaticamente iriam passar o conteúdo para a box e iria passar então para aqui, para o monitor. Isto depois automaticamente vocês, eu vou colocar aqui um vídeo meu, para não ter aquele problema dos direitos de autor, ora, no Nunes, isto depois é muito simples, automaticamente vai-vos aparecer então aqui a opção de vocês verem um vídeo na vossa TV, está o vosso monitor, tal e qual como acontece, por exemplo, se vocês tiverem uma Smart TV, será essa a opção, eu acho que aqui realmente a ideia é transformar a vossa TV num conteúdo, ou num equipamento multimédia, agora vou levantar aqui o som, pronto, o som que está a sair é do monitor, seria de uma TV, se vocês tivessem ligado a box a uma TV, vocês acederiam aqui aos conteúdos. Para voltar ao início, só vou errar aqui no centro, ok, para voltar ao início vocês clicam aqui nesta tecla, e automaticamente ela vai voltar aqui ao menu inicial, depois tem aqui o Google Play Movies, aqui temos o Netflix, com os conteúdos que vocês já sabem todos do Netflix, aqui já mostrei através do YouTube, aqui temos o Play Films, onde vocês podem alugar um filme, se quiserem alugar um filme para ver, muito simples, depois aqui vídeos do YouTube Kids, aqui temos o Red Bull TV, alguns conteúdos do Red Bull TV, aqui como vos disse já o YouTube, o Twitch, aqui o RMSC Sports, e outros canais que temos aqui disponíveis, em que tem muitos conteúdos, vocês podem utilizar esta box. Entretanto, ela ainda está a carregar algumas aplicações, tanto é que eu entretanto pedi para instalar aqui um jogo, depois entretanto já vos mostro aqui, depois vamos aceder aqui às definições, temos o Wi-Fi, o Google Cast, temos aqui a visualização dos conteúdos mais ou menos contraste, temos o som, as aplicações que temos todas instaladas, a proteção do ecrã, armazenamento e reposição, aqui indica-nos então que a box tem cerca de 5.3 GB, o que para mim seria um dos pontos em que a Xiaomi devia ter mudado, devia ter colocado aqui pelo menos 32 GB nesta box, a cerca de a data e hora, o idioma, o teclado, o ecrã principal, a pesquisa, aqui o Google, pesquisar na Google, comando por voz, aqui vocês podem pesquisar conteúdos por voz, basta clicar aqui neste botão que aparece aqui no comando, este botão que está aqui na parte superior, e vocês fazem a pesquisa por voz. Depois temos aqui o Play Seatings, acessibilidade, HDMI, SEC, adicionar um acessório, vocês podem ligar, por exemplo, aqui um comando, um comando para jogos, e jogar com o vosso comando ligado à box, por exemplo, é uma alternativa, e aqui já está o comando ligado, o comando que vem este comando, como vos disse, traz este comando já de origem, que noto a nível aqui dos botões, deste botão central não acho melhor qualidade do que o anterior, acho um pouco mais rígido, alguns ruídos, também frisar esse ponto, parece que não acontecia isso no comando anterior, apesar dele ter aqui mais alternativas, realmente a nível de botões. Depois a localização, segurança, restrições, e basicamente é isto, não há aqui muito mais coisas. A nível de aplicações, ora, temos aqui muitas aplicações já instaladas, como vocês podem verificar, e eu queria ver se já estava aqui o jogo para vos apresentar. Bom, e agora vamos jogar aqui um pouco do Asphalt 8, ora, vamos lá ver como é que ele sai aqui com o comando. Ora, esta box, meus amigos, não é uma das melhores boxes para jogar a isto, ou para jogar jogos, estes jogos, então, mais... mais... precisam de mais processador, realmente não é... não é a melhor opção. E no meu entender, vocês têm melhores opções, para quem gosta de jogar, existem outras boxes, existem outras boxes, esta, para mim, não é a melhor opção. mas pronto, como vocês veem, está a rodar aqui o asfalto. Não... noto que por aqui... acho que consegue rodar este jogo. Agora, é aquele ponto que eu acho que poderia ter aqui mais memória RAM, mais processador, e a Xiaomi, esqueceu-se disso, poderia ter incluído aqui... outro... outro processador, mas pronto. acho que vinha... era um bom upgrade a esta box, mas pronto, esqueceu-se disso. se vocês já têm a box anterior, acho que não é um upgrade, vocês mudarem para esta, não vão notar nada, não vão notar aqui grandes diferenças, para esta box, essencialmente o que eu vejo aqui é um comando novo, uma box com um design que mudou, mudou um pouco. mas pronto, roda aqui este jogo, como vocês estão a ver. Não vejo aqui nenhum lag, mas pronto, não... se vocês gostam de jogar, lembrem-se que isto não é o melhor que vocês podem comprar. Ah, desenrasca é aquela coisa, desenrasca, para uma ocasião em que vocês querem jogar a este jogo, por exemplo. Agora que querem ter mais jogos, isto vai ocupar logo a memória. Aqui é mais um Android TV, proporcionar à vossa televisão a possibilidade de ter outros conteúdos. E basicamente é isto. O que é que eu notei? Depois de fazer o update, é esta box, notei que ela... houve um pequeno update, aqui de 47 MB, notei que ela depois não sincronizava com o comando. O que vocês têm que fazer é ligar um rato, ligar diretamente à porta USB, e a partir daí, desemparelham o comando e voltam a emparelhar outra vez o comando que ela já traz da origem. Porque notei que ela já não detectava o comando depois de eu fazer o upgrade, aqui o update. Aqui, através destas aplicações, já vêm de raiz. Isto tudo funciona muito bem, essencialmente, como vos disse, conteúdos como filmes, estes que já estão aqui, o Netflix e essas coisas todas, tudo vai funcionar muito bem. E uma box com o Android 8.1, ainda não temos aqui o Android 9, teremos uma box que serve perfeitamente para tornar a vossa Smart TV mais interativa, de maneira a aceder a outros conteúdos que não os que vêm. Por exemplo, imagino que vocês não têm uma Smart TV, esta vai tornar a vossa televisão Smart TV. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esta box, já sabem, deixem-me aqui nos comentários. Não se esqueçam também de fazer um like. Um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.